Hoje eu vou compartilhar com vocês uma plataforma que pagou R$ 2.865,00 sem vender nenhum custo. Inclusive, já estou deixando aí na tela o meu comprovante de pagamento para mostrar que ela realmente funciona e que não é mentira. É uma ótima oportunidade para quem tem apenas o celular, porque você não precisa falar inglês, não é exigência de um equipamento um pouco mais robusto como um computador para você trabalhar, dá para fazer seus próprios horários e inclusive também pode usar suas redes sociais para gerar esses ganhos. Então vem comigo que eu vou mostrar como funciona e você pode começar a partir de agora. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Você não precisa vender custos para ganhar dinheiro online. Calma aí que eu vou explicar, gente. Antes que você ache que eu sou contra o mercado de afiliados, não é nada disso. Hoje nós sabemos que tem um mercado de afiliados que já mudou a vida de várias pessoas e que existem plataformas como Hotmart e Monetize. Plataformas aí bem tradicionais, onde você faz o cadastro, pega o seu link aí de algum produto e começa a ganhar comissão vendendo esses produtos. No entanto, muitas pessoas acabam não se adaptando a esse tipo de negócio e mesmo assim precisa fazer uma renda extra. Então hoje a plataforma que eu vou mostrar para vocês não é diretamente para vender alguma coisa. Não é para vender curso ou então produto físico. Você simplesmente vai trabalhar divulgando grandes marcas e com isso você vai ganhar dinheiro e vai utilizar também as suas redes sociais. Dessa forma não é dinheiro fácil, é dinheiro com trabalho e esforço. Mas antes de continuar, não esquece. Caso você goste desse vídeo, colabora aqui deixando o like e também se não for inscrito, aproveite para se inscrever no canal porque só quem é inscrito aqui não perde nenhuma novidade. A plataforma que fez o pagamento desse valor foi a ActionPay. A ActionPay funciona no sistema de CPA Market, ou seja, remunera e faz o pagamento por ação. Esse sistema de CPA Market pessoal é mais utilizado fora do Brasil. Então no mercado americano e entre outros mercados mundo afora, no mercado digital que a gente está falando, o CPA Market é bem mais conhecido e também é bem mais usado. Tem gente que faz uma grana muito boa trabalhando com o CPA Market. Então aqui no Brasil poucas pessoas utilizam, poucas pessoas conhecem e não tem tantas plataformas assim como é no mercado de afiliados. E só para a gente entender melhor como funciona essa diferença entre o CPA Market e esse mercado de afiliados, vamos supor que você queira trabalhar como afiliado. O que você faz? Obviamente você primeiro vai criar sua conta numa plataforma como a Hotmart, vai escolher aqui um produto. Tem um exemplo aqui desse produto, que é um infoproduto, gente, onde tem escola de bolos 3.0, 3 em 1. O valor máximo é de R$147,00 e a comissão é de até R$72,57. Então a pessoa vem aqui e solicita a filiação, começa a divulgar. Toda vez que fizer uma venda utilizando aí o seu link, vai ter aqui o link exclusivo de afiliado, significa que você vai receber aqui esse valor de comissão. Já aqui no CPA Market é um pouquinho diferente, porque você vai trabalhar através de campanhas e essas campanhas pagam tanto em porcentagem como também em valor fixo. Informações importantes sobre a ActionPay. É uma plataforma russa que funciona aqui no Brasil, funciona também nos Estados Unidos, na Índia, entre outros países. Então ela foi lançada aqui nesse mercado de CPA desde 2010, conta com vários anunciantes e também com várias pessoas que trabalham ao redor do mundo. Outra coisa importante é que faz pagamento via transferência bancária. Nessa página aqui inicial, vocês podem ter mais informações. Eu não vou ficar aqui passando tópico por tópico para não tomar muito tempo aqui desse vídeo. Porém, aqui também tem ganhos de top afiliados, onde nós temos aqui pessoas em primeiro lugar ganhando quase 50 mil reais trabalhando aqui com esse site, tá bom? Então vocês podem verificar essas informações. Vamos aqui seguir com as etapas do cadastro. Clica onde tem cadastre-se. Na tela seguinte, você vai deixar marcado onde tem afiliado e deixa aqui na opção de América do Sul. Veja aqui que tem Rússia e mais. Você vai deixar onde tem América do Sul. Nessa parte aqui de região. Nome do beneficiário vai ser o seu nome. Recomendo que vocês preencham com o nome completo. Depois você vai criar aqui um login. Então vai ser aquele nome aí de login. Cria a senha, repita a senha e depois preencha com Skype e também Telegram. Bianca, não tenho nenhum dos dois. Ora, você pode criar isso em menos de 5 minutos, tá? Se tá pedindo aqui, recomendo que faça o preenchimento. Depois tem o tipo, se é pessoa física, pessoa jurídica ou empresa internacional. Você, por exemplo, marca pessoa física e vai preencher aqui com seu CPF. Bianca, não é perigoso fazer isso? E não, gente. A plataforma é segura, tá bom? Então você vai poder aqui preencher tranquilamente. Se preferir também, é importante clicar onde tem regras abertas. Pra você também dar uma lida nas regras aqui da plataforma. Se estiver de acordo, marca aqui onde tem essa caixinha em branco. E depois clica onde tem cadastro-se. Provavelmente será enviado aí um link para ativação nesse seu e-mail. Então você vai clicar e vai aparecer essa outra tela aqui ao fazer o login. Após fazer login em sua conta, essa é a página que você vai encontrar. E além daquele saldo que eu mostrei inicialmente como prova de pagamento aí no vídeo. No momento eu já tenho mais R$397,00 e mais R$25,38. Aqui ao lado vocês podem ver onde tem disponível. Desses R$397,00 eu tenho disponível para saque R$113,00. A quantidade aqui de dólares, ela já está disponível toda. Como assim, Bianca? Você tem um valor maior, porém disponível, não está o valor completo. Porque tudo aqui tem um tempo, tá gente? Geralmente esse valor pode ficar disponível entre 30 a 45 dias. E vocês vão entender melhor quando eu for aqui para a parte de campanhas e mostrar aqui detalhadamente como funciona. Então qual é o primeiro passo após fazer a criação da sua conta e realizar o login? É clicar onde tem fontes. E ao clicar sobre fontes, você vai informar ao site quais são os locais que deseja divulgar essas campanhas. Então clica onde tem adicionar nova fonte. E aqui na tela seguinte ele vai perguntar qual tipo. Clicando aqui onde tem selecionar, vai aparecer rede de banner, grupo em redes sociais, aplicação em redes sociais. Provavelmente muita gente vai utilizar através do Facebook ou então através do Instagram, por exemplo. Daí você clica onde tem aplicação em redes sociais. Na opção de nome, é o nome da fonte de tráfego que você vai usar. No meu caso é o Instagram. Onde tem o URL? É o URL do seu perfil. Então eu posso vir aqui em cima, pegar o URL do meu perfil e colar. Ah Bianca, eu vou usar pelo Facebook. Então você vai pegar o URL lá do seu Facebook. Se for canal do YouTube, o URL, no caso o link aí do seu canal. Ou então a URL de onde você for divulgar, tá gente? Descrição da fonte, isso aqui é bem simples. Eu poderia colocar tráfego via divulgação de perfil no Instagram. E clica aqui onde tem salvar. Fazendo isso, já está tudo ok. Agora eu tenho uma fonte no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. E poderia ainda adicionar o meu blog. Então eu clicaria novamente onde tem nova fonte e faria o mesmo processo. Fazendo isso aqui pessoal, qual é o próximo passo? Você vai verificar as campanhas. Então clica onde tem campanhas. E é nessa parte de campanhas onde você vai encontrar tudo que está disponível aqui no site. Algumas pagando valor fixo e outras pagando em porcentagem. Qual dessas é melhor Bianca? Eu gosto de trabalhar com aquelas que tem valor fixo. Porque eu já sei que se tudo der certo, eu vou receber exatamente aqui esse valor. Dentro aí do prazo de 30 a 45 dias, tá? Cada campanha vai ter aqui um valor diferente. E aqui pessoal, você não vai ser remunerado apenas em real. Dependendo da campanha, pode ter o pagamento aqui em rublos ou então o pagamento em euro. Então nesse aqui você pode ver que são 21 euros. Eu recomendo que vocês utilizem aqui em cima esse filtro, onde tem tipo de tráfego e também o tipo de meta. Então aqui vocês podem ver, você quer trabalhar com a campanha que é só para fazer inscrição? Seleciona aqui a opção, venda confirmada, login no primeiro jogo, entre outras coisas. Esse filtro aqui vai ajudar bastante. O que eu realmente gosto de fazer é ver onde tem aqui os tipos e as categorias, que fica desse lado direito. E aqui você pode escolher qual é o tipo de campanha que mais deseja divulgar. Eu já deixo aqui uma dica para vocês, que para divulgar através das redes sociais, é interessante você ver onde tem essa parte de apostas e também nessa parte de bancos e finanças. Então quando você vem sobre bancos e finanças, vai aparecer várias campanhas que é para indicar cartão de crédito. Tem muita gente aí que tem uma luta danada para conseguir um cartão de crédito. Então acaba sendo um tipo de produto aqui muito fácil para você divulgar nas redes sociais, porque tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem cartão de crédito e sempre estão tentando, tá gente? Então se você falar, tal cartão de crédito está aprovando, souber fazer aí um post muito bem feito, provavelmente vai ter alguém fazendo a inscrição. E se ela for aprovada, vai ser dinheiro também entrando aí no teu bolso. Tem campanha para indicar o cartão de crédito Zoom, pagando R$19,60. Tem outra campanha aqui do cartão de crédito Buscapé, pagando também R$19,60. E também tem aquele cartão Will Bank, que aqui a comissão já é um pouquinho melhor, né? No caso a remuneração é de até R$35,00. Então dá para você dar uma verificada aqui, dar uma garimpada boa pessoal e escolher aquele que está remunerando melhor e que provavelmente você vai ter um resultado melhor, tá? Então vamos supor, se você quiser se afiliar a esse cartão de crédito aqui, o Will Bank, o que é que você vai fazer? Você vai clicar na campanha, vai ser direcionado para essa tela e aqui tem todas as informações que você precisa ler. Então antes de clicar onde tem solicitar acesso, preste atenção onde tem tipos de tráfego. Tudo isso que tem aqui esse X é porque você não pode fazer. E tudo que tem um Vzinho é porque está habilitado nessa campanha. Já essa campanha do cartão Buscapé é a mesma coisa. Presta atenção aqui no que tem falando para você não fazer alguma coisa errada e começar a perder dinheiro. Já nessa parte de apostas, você vai encontrar campanhas de várias plataformas que funcionam aí nesse modelo de jogos online, cassinos, apostas esportivas e daí por diante. O que a gente está fazendo é apenas a divulgação para ganhar dinheiro. E eu queria mostrar para vocês essa campanha que é da plataforma F12.bet porque ela está pagando R$ 84,00 para que a pessoa faça o cadastro e ela realize aqui no mínimo R$ 20,00 em apostas. Então não é um valor absurdo, não é uma meta absurda. Não é à toa que essa campanha está com 5 estrelas. Quem está trabalhando nela está gostando bastante. O processamento aqui da sua comissão é de até 45 dias e a taxa aqui de aceitação está algo em torno aí de 74%. Então é uma taxa de aceitação muito boa. Agora preste muita atenção nessa informação, tá gente? Ao clicar sobre resumo, vai aparecer seu gerente pessoal. Provavelmente da sua conta pode ser a mesma pessoa, que nesse caso é a Jéssica, ou então pode ser uma outra pessoa, tá? Eu não sei quantos gerentes tem disponível aqui ativos na ActionPay. Não vai aparecer um botão para você clicar e fazer esse resgate. É necessário enviar um e-mail para essa sua gerente, informar que deseja fazer a retirada e ela vai te enviar as próximas etapas, as próximas informações. Às vezes eles pedem para você preencher o formulário, ou então fornecer os seus dados bancários, que nesse caso é meramente o número da sua conta, nome completo, agência, para que o seu dinheiro seja depositado. Do mesmo jeito que aconteceu aqui com a minha conta pessoal. Fui fazer a retirada, envi aqui o e-mail para a minha gerente, passei aqui os dados bancários, que foi número e daí por diante, e foi depositado tranquilamente sem qualquer tipo de problema. Vou deixar o link disponível aí no primeiro comentário. Essa é a plataforma ActionPay e é possível ganhar dinheiro com ela. Espero vocês na próxima dica.